Transcrição e Legendas Pedro Negri Estavam fuçando de não deviam E acabaram que encontraram alguns segredos No chamado Santuário dos Mistérios Primeiro com os santos Depois com pequenas chapas amarelas Em que eles juntando Acabaram sendo teletransportados Para este local aqui Que para eles é alguma floresta estranha Perto da vila deles Porém eles nem sabem onde estão E tivemos também a primeira batalha Logo no fim do vídeo Para a gente ter uma noção de como é que funciona Aqui a batalha no jogo Então hoje eu queria continuar aqui com vocês Se possível aí não esqueça de deixar o seu gostei Para apoiar, se inscreva se você for novo Por aqui e ative as notificações Através do sininho Para não perder nenhum conteúdo novo Do canal, beleza? Então bora sair daqui e vamos continuar a nossa saga Certo Seguindo para cá, caminho tranquilo Beleza Vamos para aqui E vamos ter uma cena agora Alguém estranho lá? E o que vocês estão fazendo aqui? Oh, desculpa Nós não estávamos esgueirando em você Ou alguma coisa Você não tem nada a temer de nós Eu sou Kiefer Príncipe de Estard Estard, você disse? Poderia isso dizer... Ah, bem De qualquer jeito Este é Dante E esta é Maribel Eles estão comigo Posso perguntar a senhorita Qual o seu nome? Por que é tão escuro e sombrio aqui? Ah, certo Você está querendo saber o meu nome, eu suponho Bem, eu sou Maeve Olá Maeve Poderia perguntar a você Por que você está se incomodando Com a erva daninha na grama? Matando? Claro que eu não estava matando Eu estava colocando algumas belas plantas Nos túmulos ali também Planta? Você quer dizer aquelas ervas daninhas? Por que alguém colocaria aquilo nos túmulos? Caso você não tenha percebido Não há muitas flores por aqui Esse é o motivo por que eu tinha que fazer aquilo Muitas vezes assim Espere, eu tenho algumas flores Bem, algumas sementes ao menos Sementes, você diz? Sim Eu tenho elas das florestas próximas de Estard Eu estava indo plantar elas ao redor da minha casa Eu odeio incomodar Mas eu estaria muito agradecido se você pudesse Me entregá-las Ah, eu não me importo Em fato Eu tenho muitas Entregou as plantas para Para essa garota Que parece ser uma guerreira, né? Aquilo é muito bom Eu irei plantar elas ao redor dos túmulos Lá vou eu Parece uma guerreira, né? E se lembrando que lá Nas regiões de Estard Não tinha muitos guerreiros por lá, né? Porque era um meio de paz E eles meio que estão querendo descobrir a verdade, né? Porque dizem que só há um continente Um continente no meio do mar todo, né? E eles foram teletransportados para um lugar estranho Vamos descobrir já Talvez as almas agora que partiram Podem descansar um pouco mais leve Os partidos? Agora, onde vocês estão indo? Se vocês não se importam de eu estar perguntando Ah, aquela é uma boa pergunta Suponho que nós estamos indo para casa Vocês querem ir para casa, então? Bem, eu não começaria daqui Então eu não... Seu melhor... Seu melhor aposta agora é sair dessa floresta Você achará um pequeno vilarejo Ao caminho onde nós podemos descansar Como agradecimento pelas sementes Eu vou com vocês Maeve junta-se ao grupo Beleza, pessoal E agora nós vamos aproveitar Que ela está com o grupo Porque agora nós vamos ter batalhas Um pouco mais frequentes O que a gente não teve de batalha No início do jogo Agora nós vamos ter com bastante frequência Bem, vamos saindo Para chegar ao vilarejo Nós precisamos seguir É... Sair da floresta E ir para leste Beleza, pessoal Então agora vocês vão perceber Que batalhas vão ser bem comuns, né? Certo Não dá para saber o que está escrito Certo Está desgastada E não dá para saber O que está escrito nelas E agora teremos batalhas Um pouco mais frequentes Vambora Some slimes appear Vambora A música... Eu gosto muito da música, cara Tem que... Nossa A bicha é forte, hein, cara Tem que aproveitar Que ela está na equipe agora Para a gente ter uma vantagem E ganhar uns níveis aqui, né? A slime a gente já batalha... Nossa, cara Ela está... Ela está vacalhando também Com os bichinhos, né? Usando... Um ataque de trovão Vamos continuar aqui, ó Temos um bicho diferente aqui Nightcrawlers É... E nem isso é sempre Os bichinhos bonitinhos Depois que a coisa Começa a ficar tensa Caramba, ela é muito forte Nossa, mas também Nós também estamos danados, rapaz Música de nível, né? Isso não mudou Dante chega no nível 2 Máximo HP aumenta para 3 MP aumenta para 3 Strength mais 1 Agilidade mais 1 Resistência 0 Wisdom 0 Estilo 0 Quem que passou de nível agora? Kiefer's Nível... Aham... Estilo mais 1 Wisdom mais 1 Legal Nightcrawler Deixa cair um Balde tesouro Dante abre Contém Medicinal Herb Muito bom Certo Como está no início A gente quer aprender Batalhas um pouco Vamos fazer umas batalhazinhas aí Temos aí também Esse bichinho estranho aí Que o nome é Wobbergine Wobbergine Parece uma berinjela, né? Gigante Não tem muito o que fazer Além da gente dar ataques, né? Cara, eu vou aproveitar Para aumentar um pouco de nível, né? Vocês sabem como é, né? Aumentamos um pouquinho o nível A batalha parece ser bem dinâmica Bem fácil de Fazer os comandos Provavelmente a Maribel Passou de nível Nossa, ela é maga, né? Tem nem que ver Agilidade mais 2 Wisdom mais 1 Estilo mais 1 Estilo mais 1 Ganhamos 8 coins de moedas E os bichos vão aparecendo Assim aleatoriamente Vamos só dar uma volta aqui Pelo continente E ver o que temos, né? Não custa Certo Vamos aproveitar Que nós temos A nossa Amiga cavaleira aí Opa, batalha Tem bastante gente, hein? Como é a primeira vez Que a gente está tendo Batalhas frequentes Cara, eu vou deixar aí Para vocês curtirem um pouco E depois vocês sabem Como é que funciona, né? Eu sempre vou editando Para que o vídeo fique O mais dinâmico possível, né? Como eu sempre falo As batalhas em RPGs São algo essencial, né? O bichinho ali sempre foge Mas dá para conseguir Uns niveis Bichinhos aqui de início já, hein? Opa, batalha com esse fracote aí Vamos só dar uma volta aqui É Os bichos realmente saltam do nada, né? Tá muito bonito o joguinho, hein, cara? Que joguinho bonito Pensar que esse aqui é um jogo de Nintendo Aqui é um item, ó O que que temos aí? 120 coins, hein, rapaz? Tá cheio do que, rapaz? A câmera às vezes é meio trolladora, né? Night crawlers Vamos meter porrada Vamos meter porrada em todo mundo Não tem muito o que fazer Além de dar porrada 37, rapaz É bem rápido os turnos Então Isso pode ser interessante Já fugiu ali Sem contar que a Nossa, ela é muito forte, cara A gente aqui não Se faz de bobo contra ela, não, hein? Dá para aumentar bastante nível já de início, hein? KP mais 2 MP mais 4 Aumentou tudo agora, hein? Heal Legal, cara Agora o jogo começa a ficar interessante, hein? Kiefer's Aumentou 2 o Strength, né? O Nosso amigo ali O Kiefer Eu acredito que ele seja O que era o Como eu chamava O amigo do Principal Ele é um personagem de força Provavelmente, né? O Kiefer Aqui nesse jogo Vocês já tiram Pela quantidade de força Que ele aumentou O principal dos Dragon Quest Opa, temos um Dante, você está indo Para o lado errado O vilarejo é oeste daqui Então Eu não iria além daqui Os monstros farão Carne moída de você Então tá Vamos cair fora Eu não quero virar carne moída Vamos só Investigando a ilha aqui Pessoal Dando aquela voltinha A ilha é bem pequenininha Ah, e outra coisa O que eu tô observando aqui Aparentemente Aquelas placas amarelas Se referem A esse continente aqui Olhem o desenho Do continente E lembrem-se Daquela placa amarela Que a gente grudou No último vídeo, hein? Aqui tem o vilarejo É bem aqui o vilarejo E eu acho que Além ali Tem uma caverna Cara, vou aproveitar Fazer umas batalhas aqui Vamos só seguir um pouquinho Mais pra frente O mapa aqui É meio trollador, hein, cara? Uma casinha Some Woebergs É uma berinjela, né? Woebergine Ele foge É um bundão Onde dá-do dava Vambora Certo Aqui no No Dragon Quest Tanto Isso aí já tinha no 8 Também Tem nesse aqui também Que você pode Botar Pros personagens Atacarem Automaticamente, né? Fazendo táticas De acordo com O que tem ali Ah, procurar Curar mais Tem aquele que Procura Procura mais Tem o que Procura atacar mais Então Isso é uma coisa Que você decide, cara Uma coisa que eu tô Achando interessante aqui É que você pode escolher Com qual inimigo Que você vai querer lutar Eu já sei que Esse Nightcrawler aí Ele dá mais experiência Do que os outros Então Provavelmente Eu vou procurar Batalhar mais com ele Vou aproveitar mais um pouquinho Fazer mais umas batalhas aqui Ela já ganhou uma magia E nós voltamos Quando Eu decidi Parar de Aumentar nível Beleza, pessoal Acho que já está bom Já aumentei aí Até o nível 4 Todo mundo Bem dizer Vamos lá Vamos entrar aqui na vila E vamos ver o que acontece Espera um segundo, Dante Onde Maeve foi? Eu não consigo ver ela Você está certo Ela se foi Talvez ela foi pra casa Estava Eu acho que ela vive Por aqui, certo? Sem dizer adeus As pessoas não têm maneiras O jogo é muito bonito, né, cara? Bem desenhado E mais um Mais um jogo de Akira Toriyama, né? O cara do Dragon Ball Que tipo de vilarejo Ela nos deixou Isso parece Um pouco caído Um pouco Aquilo é o efemismo do século Ah, mas essa vila Está bonita, hein, rapaz Nossa Como é que o Joguinho de 3DS, hein, cara? Bonito Está bonito mesmo, hein? Bem, quem liga? Não é que nós vamos Ficar aqui por muito tempo Vamos ver se alguém Pode nos contar Um caminho pra casa, hein? Certo, pessoal Então temos uma vila Gigante Pra nós Dermos Uma olhada Como sempre Vamos direto aqui Nos Nos esquemas Vamos falar com a galera aí Hum Você está me perguntando O que eu estou fazendo? Você não tem olhos? Eu estou Arrumando a minha casa Claro Você só está perguntando O que eu estou fazendo? E agora você está me perguntando Por que eu estou fazendo isso? Você é cheio de perguntas Eu estou fazendo isso Pela minha amada mulher Por que Um homem Estaria chorando Sobre Paredes caídas Estranho, hein? Vamos dar uma olhada aqui Esse carinha aqui é bem comum, né? Certo Há muitas coisas que você pode aprender Das árvores, né? Você pode cortá-las Queimá-las Mas elas nunca reclamam Elas só mantêm crescendo Elas são tremendas Certo Estou desesperado Então É isso Eu construí essa casa Com as minhas próprias duas mãos E agora eu estou Derrubando isso É o máximo que eu posso fazer É Tá Temos muita gente aqui Certo Reclamando Que está maldiçoado O carinha aqui Parece que tem o Shaolin, hein? Ei Qual a história? Onde vocês acham que vocês estão indo? Vocês não estão planejando em ir Ao topo do vilarejo, hein? Sim Bem Você está gastando seu tempo Não há nada para ver lá Eu juro Certo Provavelmente tem algumas coisas aqui Uma casinha aqui Realmente aqui é bem mais sombrio, né? Do que os vilarejos iniciais Aqui tem um padre, né? Para a gente recorrer ao live Claro Claro que havia um tempo Em que era uma cidade pacífica Então um dia Você não Que você não sabia disso Horríveis monstros vieram E roubaram todas as nossas mulheres Os demônios deram Nossos homens Uma Um terrível Intimato Eles disseram que se nós quiséssemos ver Nossas mulheres e filhas de novo Nós teríamos que Derrubar o vilarejo Eu sei que eu não deveria dar isso Mas Eu temo que nossos gorotos estão Muito longe deste mundo Ah, não há esperança para esse local Se eu fosse você Eu voltava para onde quer que vocês vieram Tá Vamos ver aqui Vamos falar aqui com o padre Havia um tempo que isso era uma grande igreja Você Não dá crédito por isso agora, hein? Bem Em tempos de problemas Que escolha nós temos mais Nos tornarmos ao Todo poderoso Vou aproveitar aqui para salvar o jogo, né? Vamos salvar aqui Certo, pessoal Vamos continuar aqui Já salvamos o jogo Olha lá com esse cara aqui Você está vendo o estado Da minha Os belos vegetais Claro O que o mundo está virando? Quer dizer Olha o tamanho daquele buraco No meio de lá Ele está certo Aquilo é um grande buraco Quem fez aquilo? Quem você acha que fez isso? Claro Isso foi um Fui eu mesmo que fiz Eu sei que isso é por a minha mulher e filha Mas isso corta meu coração Ah, eles estão tendo que destruir a vila, cara Já dá para entender um pouco conversando com eles aqui, né? Tá, dá para a gente vir por aqui Falar com a galera Os bonequinhos bem feitos, né? Vem aqui Eu contaria a vocês sobre Molloy Nossos pequenos Grande herói Você está pronto para ouvir? Agora Isso era 20 anos atrás Muitos monstros Vieram ao vilarejo Nós vamos todos Nos juntamos Para lutar Aqueles selvagens até a morte Nós decidimos tomar Lutar Contra os monstros E esse Valente Garoto Se voluntariou A ir à frente Eu lhe darei Liderarei o ataque Disse ele Nós estamos atrás de você Todo o caminho Nós dissemos Mas Nós fomos atrás dele? Não Nós não fomos Nós não Poderemos Evocar aquela coragem Enquanto isso Aquele jovem garoto Foi desavisado Não sabendo que não havia ninguém atrás dele Ele caiu em batalha, claro Mas não antes que ele Derrotasse um batalhado Daquelas bestas Seu nome Como eu poderia ter Era Molloy Um ótimo jovem garoto Que nós nunca Fizemos crescer Então para mostrar Nossa gratidão Para aquele pobre garoto Nós Então para mostrar Nossa gratidão Para aquele pobre Pobre garoto Que caiu De uma maneira Tão ruim Nós decidimos Fazer um gesto Algo grande Sabia? E aquilo é o nome Desse vilarejo Para ser mudado De Bali Molloy Isso é um conto Certo Tem um carinha lá em cima Certo Aqui temos algumas casas O mapa ajuda bastante Vamos entrar aqui primeiro Vamos ver o que temos aqui Dá para dormir Mas a gente vai assaltar Como sempre Como eu falo para vocês A gente está no início do jogo Então a gente sempre vai dar Uma investigada legal Se vocês não quiserem Que eu fique investigando Botem aí nos comentários Que essa parte de investigação Aqui Eu faço em off E depois eu conto as histórias Para vocês Do que eu encontrei Eu acho legal Que vocês vejam tudo Porque muitos de vocês Que com certeza Não conhecem esse jogo E pelo tanto de visualizações E apoio de vocês Vejam que vocês estão gostando Também Acha que a gente vai Para o telhado Deixa eu falar com esse cara De onde vocês são? Esta você disse Nunca ouvi Nada sobre isso Ou eu já ouvi Isso está me Tocando algum tipo de sino Mas é difícil dizer Certo A gente está com certeza Em outro local Né pessoal Se aquilo é o que tem que ser Para conseguir a minha mulher De volta Eu farei isso Mas pelo tempo É um negócio Como sempre Bem-vindo ao nosso INN É Ah Nove está baratinho Né Vamos dormir Será que vai acontecer Alguma coisa Enquanto a gente dorme? Não Bom dia Certo Não Não quero dormir de novo Não Certo Cara Como eu estou achando Esse jogo muito bonitinho Cara Cartunizado assim Tá Tem duas portas Essa aqui Vamos entrar aqui Por trás do Vendedor E vamos roubar ele Plane Close Certo Deixa eu mostrar para vocês Aqui Organize itens Dante Não Deixa eu ver aqui Line up Tá Real Atributos Equipe Vamos equipar o Dante Aqui É pior né Esse que a gente ganhou É legal que dá para ver Os nossos personagens armados Né Não Vai mudar Cara Vai ser legal Depois que a gente começar A poder usar Os vocations As vocações Vai ficar massa Pra caramba Certo Temos um cara aqui Vamos quebrar isso aqui Certo Tem mais nada aqui Vamos falar aqui Com ele aqui Isso parece que Como minha casa Mas não é minha casa já Isso no momento É o local de Hanlons Nós se decidimos Para que os monstros Não achassem ele Claro Que você iria ouvir O jeito que eu continuo Eu deveria estar dividindo Esse tipo de coisa Com Completamente estranho Estrangeiros agora Eu acho que você já ouviu A palavra Agora Eu pararei de De reclamar E voltarei para o meu Trabalho diário Bem-vindo Se você está atrás de armas Ou armadura Você veio para o lugar Correto O que eu posso fazer com você Vamos ver o que ele tem aí Certo Temos aqui Bamboo Spears Walking Club Cooper Sword Leather Armor É O cara tem coisa Para caramba Rapaz E nós não temos Muito dinheiro Cooper e Sword Seria muito bom Só que o nosso dinheiro É muito curto Bambu Spear Seria muito legal Point Head Leather Shield Vamos comprar Vamos equipar aqui no Dante Comprar mais um Leather Shield Para aumentar um pouco mais A defesa dele também Um Kiefer Listo Comprar um desse aqui Para botar na Maribel Para botar na Maribel A Maribel não tem nada E eu vou comprar uma Coupere Sword Eu vou comprar uma Coupere Sword Acho que eu vou botar no Dante Acho que foi bom Mas nós estamos sem dinheiro Agora nenhum Tem mais alguém aqui Será? Será? Não tem mais ninguém aqui Certo Vamos sair então Tranquilo E vamos continuar então Agora a gente pode sair Beleza E vamos continuar então Seguindo para Ei, onde você pensa Que você está indo, senhor? Você não acha que nós deveríamos Conversar com mais Dos moradores Antes que nós sairmos Cegamente? Ah, tem mais uma casa Lá no fundão, né? Vamos vir aqui então É, tem mais uma casa Aqui no fundo Esqueci Vamos entrar aqui Quem vem lá? Ah, estou certo Que vocês são humanos Bem então Vocês podem entrar Se vocês quiserem Ele fechou a porta Que mistério são esses, hein? Desculpa Se eu não fui um Mais agradável Mas você me pegou De surpresa Pensei que eram monstros Que os monstros Finalmente nos acharam Eu sou o Patrick E vocês são viajantes Não são? Me digam isso E não me digam nada mais Vocês encontraram Uma mulher chamada Maeve? Sim? Vocês viram? Ah, aquilo é ótimo Maeve protege Nosso vilarejo De todos os monstros Mas ninguém viu ela Desde então Meu papai Está machucado E agora Maeve se foi Claro que as coisas Não poderiam ser pior O pai dele Parece um guerreiro Você está bem Papai? Seus machucados Estão doendo? Desculpa Sobre aquilo Eu tenho que Cuidar do meu pai Ele é o guerreiro Mais valente Desse vilarejo Ele saiu para lutar Com os monstros E salvar nossas mulheres Mas ele voltou Desse jeito De acordo com o doutor Nós estamos precisando De uma gema verde Para fazer ele bem De novo Mas a mina Onde tem muitos Está muito cheia De monstros Agora Ao sul daqui Então eu estava esperando Que eu pudesse ver Maeve Então eu pudesse pedir a ela Para pegar alguma delas Você poderia Eu posso pedir a você Um favor Se você Ver ela em suas viagens Você conta a ela Que nós precisamos De sua ajuda Eu gostaria de ir E procurar Por ela eu mesmo Mas Eu tenho que cuidar Do meu pai Sabia? Ei Dante Estava pensando Que nós deveríamos ir E conseguir Essa gema verde Nós mesmos O que você diz? Sim? Boa Eu sabia que você Aceitaria Espera um segundo Por que vocês Aceitaram ajudá-los? Bem, para começar Não há jeito De procurar por Maeve Ela desapareceu Você disse isso Por você mesmo Eu sei que nós Temos que ir para casa Mas nós podemos Nos fazer úteis Enquanto nós estamos aqui Suponho que você Esteja certo Mas não posso Deixar De ficar nervosa Quando você Começa a falar Coisas sérias Ah, tudo bem então Vamos ir procurar Pelas gemas Eu não tenho Exatamente Muita graça Em ficar por aqui Sozinha Suponho Ótimo Vamos para o trabalho Eu ouvi direito Vocês estão pensando De nos ajudar A encontrar As gemas Verdes? É, está certo Só Nos mostra a direção Correta Era uma mina A sudoeste daqui Certo? É essa Muito obrigado Se eu Se eu ver Maeve Eu conto a ela Que vocês estão Nos ajudando Certo Pessoal Vamos continuar então Vamos só quebrar aqui Certo Agora nós estamos Um pouco mais Vamos ver como é que é Essa espada do Ryu Vamos ver aqui Não, não é aqui Eu ainda estou aprendendo Pessoal Fiquem tranquilos aí Oh Aí sim Aí já está Já está ficando Diferente Rapaz Ela já tem a sua vara Ali de bambu Pequena É tipo uma lança O Kiefer O que ele está usando Ele está usando Essa porcaria ainda Ferrou Mas é o jeito Nós não temos Mais dinheiro Para ficar gastando Então Vamos sair aqui Da vila Saindo daqui Certo Muito bom Vou continuando Para cá agora Certo Aparentemente Opa Batalha Agora estamos sozinhos Vamos ver como é que A gente se sai agora Que nós não temos mais A Maeve Para ajudar Aê O Kiefer É muito forte Então Ele mesmo Com aquela arminha Dele ali Já está tirando bastante Toma Dez Certo Vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Certo pessoal O caminho então Para a nossa próxima Quest Vem para cá Certo A gente pode evitar Um pouco de batalhas Se bem que a gente Está precisando de dinheiro Aqui Certo Aqui Provavelmente Né Raybon Mines Certo Vamos dar uma olhadinha Aqui a gente saiu de novo Né Certo Vamos dar uma olhada Aqui Medicinal Herb Tem uma casa aqui E as minas Vamos entrar aqui Vamos ver o que tem aqui Tem alguém aqui dormindo Janie Mack Nós temos companhia O que vocês acham Que estão fazendo aqui É uma hora dessa Se vocês estão pensando De visitar as minas Eu cancelo Esses seus planos Claro que Está cheio de monstros É um guerreiro também Dá para dormir aqui? Não Certo O princípio é isso Beleza Vamos sair aqui Vamos entrar aqui agora Pessoal Vamos ver o que temos aqui Tem batalhas aí Escada Vamos pegar isso aqui Vamos ver Lips Ah, esse bichinho aí Tinha no Dragon Quest 8 também Lips Bom, agora ele está mais forte Rapaz Por que ela não está usando Mais o bambu stick dela Será que eu tirei? Esse aqui para isso Ela é maga, né? Ela não é Certo Eu estou mais fortinha, hein Rapaz Amei Bem, bem Nos encontramos de novo O que vocês estão fazendo Em um lugar como esse? Ah, se perguntamos você É a mesma pergunta É, é Eu pensei que eu vi Que alguns monstros Estavam vindo aqui para dentro Então eu pensei que eu Viria investigar Ah, antes que eu esqueça Príncipe Kiefer Conta a Maeve Sobre o pedido de Patrick Ah, então está certo Então o pequeno garoto Está atrás de uma gema verde Para salvar seu pai Nós somos agradecidos Que você pudesse nos ajudar Bem As pedras de Arco-íris Tem muitas cores Se você encontrar uma verde Estou certo que você pode Quebrar Para o pequeno Negócio É Eu não sou certo Se há alguma verde Sobrando Bem Agora eu estou indo Tenha boa sorte Ela não quis ajudar muito não Espera um segundo Você quer dizer Que você não vai vir conosco? Escuta Eu sei que isso Poderia parecer um pouco Sem coração Mas Mas eu não posso Estar indo o caminho Pelo bem De um pequeno garoto E seu papai Eu tenho coisas a fazer Ela é fria Bem Não há jeito De ir correndo Atrás dela É melhor nós Resolvermos Essa caçada De gema Nós mesmos Certo Essa quest Aqui até que está Pedras de Arco-íris São extremamente Frágeis Segure-as com cuidado Certo Tem mais uma escada Aqui E uns bichinhos Aí Beleza Vamos quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Beleza pessoal Eu vou fazer o seguinte A gente está com um bom Tempo de vídeo Tá No próximo episódio Então a gente continua De exatamente aqui Eu vou ver se eu consigo Mais um pouquinho De batalhas Mais dinheiro Para a gente continuar Aí a nossa história Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não esqueça de deixar O seu gostei Para apoiar Se inscreva se você for novo por aqui E ative as notificações Através do sininho Para não perder Nem o conteúdo novo Do canal Pessoal Muito obrigado De verdade Fique muito bem Valeu E até o próximo episódio De Dragon Quest 7 Falou E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio E até o próximo episódio